O que é o Kutosha? Isso também é o Sinfais que podia ter selado quando jogou o Kutosha em casa. Isso é uma das histórias de que eu não achei a minha opinião. A gente tem que pensar que hoje estamos a jogar com o Kutosha, porque o Kutosha é o último classificado. O Sinfais começou um dos grandes problemas deste campeonato exatamente em casa também com o Kutosha. E a semana passada o Espinho também empatou com o Kutosha. Portanto, aquilo que eu tenho que analisar é o jogo em si e não analisar os resultados depois. Porque se quiser analisar os resultados depois é muito simples. Antes do jogo estávamos a quantos pontos? A dois ou a três? Estávamos a dois pontos de diferença com o Sinfais. Estou a três. Estou melhor que estava a semana passada. Não estou. Devo estar a ver aqui algum filme diferente. Passou mais uma semana, não estou. Estou a ver o filme novamente normal. Passou mais uma semana. Estou em primeiro com mais um ponto do que tinha a semana passada. Mais. Relativamente ao Sinfais nesta altura, já podemos mandar para o Kutosha Shop de Lixo um jogo. Relativamente ao Sinfais. Relativamente ao Espinho. É no domingo que há algo que se pode ceder com o Espinho. Claro que se perdermos aqui em casa com o Espinho, novamente o X, as coisas complicam-se. Que eles depois têm vantagem sobre nós. Mas se empatarmos o jogo, até temos um gol a Varejo nesta altura superior ao Espinho. E estamos dependentes até ao final daquilo que pode acontecer. Mas também com o próprio Espinho, também podemos perder um jogo fora de casa se empatarmos com eles. Aqui. E depois vamos ao gol a Varejo. Portanto é assim. Anda tudo a fazer muitas contas. Só estou a dar aqui um cenário. Passou mais uma semana. Temos três pontos de avanço. Temos na liderança como nunca tivemos. A liderança está mais consolidada. Claro que todos nós gostaríamos de ganhar ao Kutosha. Eu também gostava de ter ganho no Torizense. Gostava de ter ganho aqui em casa ao Nogueirense. Gostava de ter ganho aqui em casa ao Castelo Branco. E gostava de ter feito mais pontos do que fiz até o momento. Temos feito uma campanha fantástica, mas parece que ainda não chega. O Sinfais também gostava de ter ganho ao Kutosha a semana passada. Gostava de ter ganho a Anívia fora de casa. Gostava de ter ganho aqui. Amigos, isto é um campeonato. Agora, se nós analisarmos com o primeiro e com o último, esse tipo de situação, aí descaracterizamos. Porque esta equipa do Torizense, com os oito novos jogadores que tem, que entraram nesta equipa, dá um tempo a esta parte. Esta equipa não tem estes pontos. O guarda-redes, uma equipa que não joga nada, como eu ouvi na parte final da vossa intervenção. Que não joga nada, que hoje não foi um jogo bom muito conseguido, entre aspas. O guarda-redes foi o melhor jogador em campo. Fartou-se defender bolas. Defendeu, defendeu. Sorte, 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 sorte. Eu não sei quantas oportunidades é que tive na segunda parte. Queria ter feito o golo não sei quantas vezes. Ah, mas o Torizense também podia ter marcado. Também jogam. Estava a arriscar tudo. Mas que era em um período de época, em que a equipa tivesse mais ritmo do que teve na segunda parte, ainda empurrasse mais a assistência como fez, para tentar fazer o golo. Amigos, é assim, nós temos de ter aqui um bocadinho de equilíbrio, não é melhor que me merece. O Caramico Visa nos últimos anos nunca conseguiu ter a classificação que está a ter. A cidade está, de uma forma fantástica, unida à sua equipa, e está a sentir a qualidade do grupo de trabalho. Nós todos estamos reconhecidos à envolvência que o público está a ter para connosco. A claque não pode fazer mais. O público não pode apoiar mais. Os jogadores não podem fazer mais. Os treinadores não podem fazer mais. A direção não consegue também fazer mais. E estamos em primeiro lugar. Duas semanas seguidas, algo que não aconteceu. Em 26 jornadas, praticamente, até a 25ª, nunca tivemos em primeiro. E agora, 26 e 27, estamos em primeiro. Estou triste. Ah, estou um bocado chateado, amigos. Porque não ganho o jogo. Claro que sim. Poderíamos ter mais dois pontos. Se um na dia tivesse perdido com o Sinfans. Estávamos com um ponto de avanças. Estávamos com dois, não eram amigos. Para termos três. E passou mais uma semana. Volto a dizer, o Sinfans, hoje, perdido, diz assim. Incrível, eles não ganharam a tocha. E eles dizem da mesma forma. Incrível, nós também não ganhámos a tocha. E o Espinho diz, nós também não ganhámos a tocha. Por isso é um campeonato, meus senhores. Eu quero é apelar às pessoas o seguinte. A ansiedade que os jogadores hostiluaram não foi fácil. Aí já podemos ir por outro caminho. Nós entramos muito ansiosos. A equipa teve muito nervosa. A equipa não conseguiu, na primeira parte, em determinados períodos, ser igual a si mesma. A equipa não conseguiu criar as situações de finalização que normalmente consegue criar em casa. Mas mesmo assim, as passas, tivemos algumas. Mesmo assim, as passas, tivemos algumas regações dentro da área. O próprio tocha teve a primeira oportunidade de um lance de bola parada, que a bola não entra, porque vai no poste, na trava. Agora, analisando todos os jogadores, no enquadramento que teve, haviam dois jogadores ou três da equipa do tocha. O guarda-redes a um nível elevado. O autorá a um nível elevadíssimo. E o André e o grupo, com grande qualidade. Em termos de transições, a equipa deles criava-nos esses problemas. Bem comandada por um senhor chamado Fernando, que pela sua experiência conseguiu também dar qualidade nesse tipo de situação. Nós fomos previsíveis. Nós criámos muitas situações. O Zé Rui não sei quantas vezes entrou na linha, quantas vezes entrou na área, quantos cruzamentos fez para o lado esquerdo, quantas oportunidades do jogo criou, quantas seleções na área tivemos. Mas o que é certo é que não conseguimos. O treinador está triste com os jogadores. Não, o treinador tira o chupelo a jogadores. O treinador está orgulhoso dos jogadores. O treinador está orgulhoso dos jogadores. O treinador quer mais qualquer coisa. Quer ganhar. Os jogadores queriam mais qualquer coisa. O público mais qualquer coisa. E a Clike e os adeptos. Amigos, faltou esse bocadinho. Mas passou mais uma semana. Agora, no jogo com o Espírito. Não vamos pensar se tivéssemos ganho ao Tocha. Voltamos ao treinador nisto. Os outros também jogaram com o Tocha, volto a dizer. Estamos chegando a falar no Tocha. O Tocha tirou a ponta às três equipas. Meus senhores, não conseguimos. Criámos, 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 criámos. Agora, se queria um futebol de grande qualidade, o jogo todo eu também queria. Mas já não se consegue nessa altura da época. Porque teve 90 minutos. Tivemos uma segunda parte totalmente conseguida. Uma primeira parte intermédia. Com alguma fragilidade em termos defensivos e em termos ofensivos. Não fomos a equipa que nós queríamos da primeira parte. Mas na segunda. Contra a sinceridade, acho que fomos muito infelizes. Não tivemos a sorte para o nosso lar. A sorte de campeão que por acaso a semana passada tivemos. Portanto, e que não podemos ter sempre. Semana passada, no lance ou dois, podíamos ter morrido. Não morremos. Quando fomos ao Lusitana, podíamos ter morrido. No lance ou não morremos. Aqui em casa, com o Quimbronjo, marcámos no último lance do jogo. Com o Espinho, marcámos no último lance do jogo. Amigos, isto é. Há períodos que temos mais sorte. Agora, se não tivéssemos trabalhar, se não tivéssemos dado o nosso melhor. Se a equipa não fizesse tudo para ganhar. Eu dizia-vos assim, olha amigos. Hoje, a equipa identidade que teve não conseguiu fazer um grande jogo. Não. A equipa teve duas partes distintas. Uma segunda parte, num ritmo diabólico. Grande qualidade de toda a gente. Toda a gente queria ganhar. A felicidade é que o plano não esteve presente. Mas, volto a dizer, nem sempre se consegue ter estas situações de finalização. Em que a bola bate e alguém entra, é que há uma grande penalidade a acabar. Há um gol na própria beleza. Há um momento de alguém ser herói e faz um gol de bandeira que nunca mais ninguém se esquece. Aquilo jogador marcou a acabar, por isso nos deu a vitória. Agora, o que é certo é que há dor no galinário. Também não vou esconder isso. Estavam todos tristes. Todos chateados. Porque não conseguimos ganhar. E porque sabiam que os outros estavam a ganhar. A perder neste caso. Sabiam que cinco pontos era muito importante até para gerirmos o jogo. aqui em casa com o Espinho. Amigos, mas é assim. Não conseguimos. Essa é a perspectiva. Se nos quiserem dizer que perdemos dois pontos hoje, podem ser terminantes o campeonato. Podem ser terminantes o campeonato. Mas perdemos o Espinho, mais terminantes são. Por isso é que apelo a uma associativa. Que venham como eles vieram. Eles estão pela equipa. A equipa estava, volto a dizer, estava um pouco ansiosa a certas alturas. Mas, não há milagres. A nossa equipa é muito nova. Faltou-nos, às vezes, naqueles momentos de sessão, maior liderança. Mas isso, amigos, não. Eles são jovens, mas têm ganho, muitas vezes. Eles são jovens, trabalham sempre no limite. Eles são jovens, fazem um grupo fantástico. Eles são jovens, querem vencer e dar este prémio à cidade. Vamos até ao fim. Passa mais uma semaninha. Claro que a almofada podia ser melhor. Mas, como estávamos a dois, passámos para três. Hoje, volto a dizer e passa mais uma semana. Estou satisfeito. Começa a gente aqui.